Eu sou tudo aquilo que a favela só ensina As ruas de guarulho, as crianças sozinha barulho Que orgulho é sério, mano? Elas não podem me ver Os quebraram meu respeito A chazinha me admira, querem me chamar de gênero E eu posso provar do ser Aí rapaziada, namorada, vamos com a mão com alta aí, cara É moral mesmo, aí rapaziada, todo mundo com a mão com alta aí, tio Vai, vai, chama Tá brisadão, tá brisadão Ai, caralho, corotinho É cantinho do vale, corotinho, curtei o que vocês querem ver Sangue É cantinho do vale, corotinho, curtei o que vocês querem ver Sangue Bitch, para para mim, muito obrigado Eu tô fazendo uma porrinha, agora eu tô te matando Passou numa bolsa, você tá ligado? Tá burrinho, eu tô te matando, eu tô te matando Mano, bitch, volta pra mim Bitch, se fudeu, otário Olha, pegadinha do malandro Toma Você tá ligado que rimando eu faço show Você tá perdido, né meu mano? Sinceramente rimando você é moleque É porque você é MC mascarado Por isso que eu te ganho no beat de Trimesc Mano, não tô entendendo nada Rima improvisada, você não caminha Mano, tá assim Que porra é essa? Você tá rimando comigo ou tá rimando contra a caixinha? Mano, essa eu não tô entendendo Mano, essa é a vertente Mano, seja mais inteligente Não ache o tempo do beat Mas contra o MC na sua frente Mano, que porra é essa? Você é muito feio ou seu ramelão? Tá cheio de espia na cara Parece um tubarão de outra dimensão Muito feio, né meu mano? Até porque você é um arrombado Ele tem a cara do tubarão E tem o cabelo do Brenos de cabelo cortado Mano, você tá ligado que eu faço rima Toga rima boa e hoje eu tenho orgulho Eu sou tubarão, você é o Nemo Baixa sua cabeça, você tá em Guarulhos Porra, ei, você tem que entender Caralho, esse beat tá travando Ei, o bagulho é louco E nesse momento você tá ligado que eu tô te acabando Nossa, o beat tá travando Tá ligado, mano, manda uma palinha O beat tá travando Acho que foi o beat que te deu a pegadinha Você tá ligado, mano, que eu sou verdadeiro Eu sou mais ligeiro O beat travou pra você Parece que o ventiço virou contra o feiticeiro Não virou contra o feiticeiro, né meu mano? Que eu trago rimar boas e me mando é no beat É claro que hoje é feiticeiro Só que eu vim para ser um The Witcher Sabe qual que é a diferença, né meu mano? Faço freestyle e eu te ensino Hoje eu sou The Witcher Porque hip hop no final é o meu destino Final é o seu destino Você tá ligado que é o hino E aqui eu sou MC Final é o seu destino Chama o Dr. Destino Você é Dr. Destino E eu sou Dr. Dream Essa é a diferença Dica em rima Você já tá ligado, né meu mano? Agora sou verdadeiro Mano, no máximo você é Harry Potter Valdemorto, você não é um feiticeiro Palminha, rapaziada Palminha, palminha Palminha de lei, família Palminha da lei de rima Mas aí, pro anel de rima Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Ooooooo Quem gostou mais das rimas do Garcia faz muito barulho Ooooooo Shade Ooooooo Garcia Ooooooo Shade 1 a 0, certo? Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho A porra A porra A porra Ae, família Esse é o Real Trap, certo? Tom, Tom Gente, é monso Pinta de moto, carai O Garcia retorna Tudo no seu nome Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Então Eu sou o Fistaleiro Você falou de feiticeiro Só que na verdade aqui você é um Loki Até porque você falou de feiticeiro Acho que eu tô batalhando contra o Harry Potter Só que você é Loki Você é o Harry Potter Só que sua rima aqui nunca é esperta Pode ser até o Harry Potter Sua rima eu não acho nem dentro da câmara secreta Você é otário Você não consegue Então tenta entender Como que eu vou fazendo Rima na hora Eu já vou trazer Por isso né meu mano Eu vou desenvolvendo Falei de Harry Potter Você é Voldemort Por isso aqui você não é forte Você é um arrombado Mesmo você sendo um Voldemort Você consegue meter o nariz Onde você não é chamado Essa daí é manjada pra caralho Vai se fuder Sinceramente Rimando é nos ouvinte Mano Sinceramente você tá rimando Com essas rimas de 2015 Sabe qual é a diferença? É que eu sou cálice de fogo E você fez seio E já que é Harry Potter Você não perdeu pra mim Você perdeu para o sorteio Mas você tem que entender uma fita mano Você tá ligado tudo É que agora eu vou te matar Então vem nesse momento né mano Que você percebe que agora o Shady vai te espancar Porque ele tá falando muito de Harry Potter Eu trago rima boa E rimando é o Renovo E eu falei até do cálice de fogo Então cala a boca e pega no meu ovo Você fala até de ovo Você tá ligado que cê tá de palhaçada Até porque você fala até de ovo Tá ligado mano que eu já mando freestyle Aqui cê não trema Se é ovo pega gema Só que você é no MC Só joga Clash Royale Não jogo Clash Royale Eu faço rima boa Perante todo esse legado Você que joga Clash Royale Então não é gema no celular Cê tá algemado Vai! Toma que eu chego te matando Você tá ligado que eu chego na função Já que é celular Hoje você pode tocar o celular Enquanto eu toco o coração Depois reclamou que eu usei rima de 2015 Você é um hipócrita do caralho mano Eu já vou te falando esse que é o seguinte Falo até de Clash Royale Você tá ligado né meu mano Aqui cê não vai vante Até porque a rima é tranquila Eu tô com machado pique a valquíria E com meu talento gigante Ae sem maldade rima é dialeta Eu trago a rima e rimando é certa Você tá falando de Clash Royale Por isso que você não pega uma pepeca Mas você não entendeu né mano Só pra quem se entendeu Eu trago rima muito monstro nesse momento Você tá ligado que agora você já perdeu Tudo bem não é pepeca Você é peca Você tá ligado que eu já vou te explicar Você é peca Então chama o Pk Porque na batalha cê nunca teve flow classia Otário Você não consegue Você tá ligado Não é meu mano aqui nessa pista Eu falei do Pk Então chama o Bud Porque cê não ganha nem rezando pra um budista Ei 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 eu termino Você falou até do Clash A Por isso rimando você é menino Você é Clash A só que da banda Eu sou Clash A porque eu sou assassino Sabe qual é a diferença? Faço freestyle e rimando eu É porque hoje a minha van cai do céu Mas hoje eu sou um van diesel Palminha rapaziada Palminha 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 E aí por ordem de rima Certo família? Quem gostou das rimas do Garcia faz muito barulho Diferentemente quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Garcia Shade Ooooooooooo Ooooooooooo